Quer saber qual é uma das pescas mais divertidas que eu já fiz? Deixa comigo! Em alguns meses do ano, você vai encontrar espécies diferentes no mar. E cada uma delas com a sua própria estratégia, o seu próprio método ali pra fazer o pum 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 pum. Então vem comigo e vamos ver um pouco mais sobre a pesca que deixa o Yama doidão. Aqui quem fala é o Yama, o seu mentor de pesca no alto mar. Falou em pesca no alto mar, falou no Yama. Primeiro um agradecimento ao carinho que eu recebo de inscritos que às vezes me encontram na pesca. E vai lá interagir, cumprimenta, fala que é inscrito no canal e alguns nem são inscritos no canal ainda. Mas que vem me abordar e eu fico feliz da vida que o meu trabalho tem feito aí muita alegria de bastante pescador. Espero que vocês tenham aprendendo bastante com os ensinamentos do Yama, o seu mentor de pesca. E pra você que tá caindo de paraquedas e não conhece o canal Quer Saber Deixar Comigo, não se preocupe. Eu falo bastante porque eu adoro falar sobre pesca, uma boa prosa sobre pesca. Porque se fala sobre pesca, eu vou ficar falando eternamente. Aí o pessoal fala, o cara só fala sobre pesca. Então pra você que não quer ouvir muito falatório, eu vou deixar aqui já no canto todos os momentos que aparecem o que você quer ver. Se você quer ir direto para as fisgadas, não tem problema. Fica um pouco mais para o final do vídeo. Olha aqui os horários. Vai lá direto, tem na descrição também. Mas pra aqueles que são inscritos no canal, vamos bater aquela boa prosa sobre pesca no alto mar. E começando, a minha modalidade preferida, eu acabei de descobrir. Na verdade foi muito recente. Porque eu achei que eu sempre queria pegar peixe grande, peixe monstro, que vai lá, cansa o braço, fica uma hora brigando e tudo mais. Mas não. Descobri que minha modalidade preferida de pesca é essa pesca que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. A pesca de olho de boi, tamanho médio pra pequeno. E que na verdade nesse tamanho tem muita gente que chama ele de pitangola. Que é aquele olho de boi ali de 5kg pra menos. Porque eu já ouvi falar que o olho de boi de verdade é aquele de mais de 10kg. Que aí são um bitolão mesmo. Assim como no Japão, tem muitos nomes diferentes pra tamanhos do mesmo peixe. E isso é muito interessante. Assim como uma curiosidade, pra quem não sabe, que eu acho muito doido, os pescadores vão saber isso. Que cação que você vai lá comprar na feira, faz o somoqueca bacana e tudo mais. Ele é o tubarão. E aí a gente fala, não, não, tubarão eu não como, eu só como cação. E aí pra você, desavisado, o cação é o nome comercial que se dá ao tubarão. Ou seja, quando você tá lá pescando uva e o peixão de dente, meio agressivo e tudo mais, ele é o tubarão. Mas quando ele foi pra feira, o mesmo peixe, eles chamam de cação. Porque ninguém quer comprar o tubarão, o peixe lá de dente, que todo mundo tem medo e não sei o que. Então agora você já aprendeu coisa nova. Cação e tubarão é o mesmo peixe, é a mesma coisa. Não vai falar que, ah não, mas cação são os pequenininhos e tubarão é o grande. Não. Tudo cação e tubarão é a mesma coisa. É só nome comercial. Porque você não vai vender tubarão na feira. Então tem um monte de tubarão lá, mas vendem como cação. Então essa pesca desses olhos de boi pequeno ou pitangolas é a mais divertida. Isso por quê? Porque ele trabalha numa profundidade que não é muito funda. Essa pesca que eu vou mostrar pra vocês foi ali numa profundidade de até 40 metros. E pra trabalhar um gigue ali de 80 a 70 gramas, ele fica muito bacana. Não cansa muito o braço. E você fica lá fazendo poim, 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 poim. Ai gata, uuuhu, cantalinha. E é muito divertido. Porque várias vezes você vai ver que eles aparecem bastante nessa época quando a água começa a esfriar. Inclusive, se você vai bastante pro mar, você vai notar que tem algumas épocas do ano que em alguns pontos aparecem específicos peixes. Por exemplo, eu posso falar pra vocês alguns segredos, não conta pra ninguém. Mas ali, meados de abril, maio, começam a aparecer os bons e grandes bijupirás em Iguape, em São Paulo. Essa é uma pesca que muito pescador busca. Infelizmente eu perdi a janela desse ano. Mas todo ano vai ter. E eles são peixes que ficam ali um tempo e vão embora. E é importante que ele fica pouco tempo. Todas essas janelas que eu tô falando, ela não fica ali um, dois meses. Às vezes é questão de semanas. Os bijupirás esse ano ficaram por volta de duas semanas só no ponto. E aí foi embora já. E já quando a gente fala ali, mais ou menos de maio, junho, julho. Aí é quando a água começa a esfriar. E aí a minha época predileta do ano pra ir pescar. Principalmente em Iguape e também na queimada grande. Que é água mais gelada. Ali, menos de 20 graus. Preferencialmente menos de 17 graus. Começa a aparecer olho de boi e olhete. Hum, aí é chuchu. Essa é a minha pesca preferida. Na verdade eu prefiro pegar mais olho de boi do que olhete. E eles tem uma briga muito parecida. Mas o olho de boi, você vai ver que a vara enverga pra baixo. E uuuh, zin, zin, zin. Canta pra caramba. E acha uma muito divertida. Porque por mais que o peixe seja pesado, mesmo ele sendo pequenininho. Ele briga muito bacana. E você sente a vara envergar, a cantalinha. Nossa, é sensacional. Você vai ver. Vai sentir a emoção nessas filmagens que eu fiz. E o meu sonho é pegar um olho de boi no popper. Porque tem gente que fala que também pega e pega os grandões. Eu sempre estou lá popando, tentando pegar, mas nunca virou ainda. Ainda chegará o momento do Yama de pegar o seu olho de boi no popper. Porque olhete, já peguei bastante olhete no popper. Graças ao Bruno Oliveira, guia de pesca de Itanhaém. Um abraço, Bruno. Foi ele que foi a pessoa que me introduziu a essa pesca de popper, de olhete. Inclusive, tem muitos dos olhetes maiores que eu já vi, que foram tudo com o Bruno. Então ele me proporcionou ótimas experiências. Foi muito bacana. E foi aí que eu viciei em popper e isca de superfície. Porque quando você vê aquela explosão, vixe, você quer ter isso mais e mais e mais e mais. E um ponto importante também pra falar aqui, é que a maioria dos olhos de boi que eu peguei, ele foi numa isca de tungstênio, que eu já mostrei pra vocês várias vezes. E ele tem 80 gramas. Só que eu não tenho pra mostrar aqui, porque pra variar, no final da pesca, passou uma bicuda e fui, mandou minha isca cara lá pro fundo do oceano. Que ela descansa. Obrigado, isca. Obrigado. E agora eu já estou encomendando mais duas do AliExpress, que já está chegando. Quer dizer, na verdade eu comprei ontem, então deve chegar daqui a um mês. E não tem a cor que eu gosto, que é aquela rosa ou a azul com o lado holográfico. Então, eu peguei uma dourada, porque eu sei que gig dourado em guap tem uma performance muito boa. Ele é um dourado mais ou menos com laranja. Então, se você tem interesse nessas iscas que eu utilizo, então eu vou deixar aqui, ó. Entra na página dos favoritos do Yama, que lá eu entro no meu próprio link pra ir lá direto no item que eu quero e já compro. Fica atento. Por isso, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, não tem estoque, tá? Do azul e do rosa, dessa isca de tungstênio de 80 gramas. Eu já mandei ali pro fabricante. Falei, pô, meu, o que mais vende? Acabou, faz mais logo aí. Eu quero comprar um monte. Então, enquanto não tem, eu acabei comprando duas outras. E é o amarelo e o dourado. Então, vamos ver se esse vai ter bons resultados. Com certeza vai ter. E vocês vão ver eu pegando o xarel, pegando o olhete, pegando o olho de boi, tudo nessa isca, vocês vão ficar doidos. E um ponto importante também, é que eu era uma das pessoas que mais estava pegando o olho de boi e olhete nessa pesca também. Principalmente porque ela é uma isca pequena. E é uma isca que tem 80 gramas. Então, a ação, geralmente, nessas iscas menores, ela geralmente é melhor e maior. Então, a ação, geralmente, nessas iscas menores, geralmente ela é maior. Porque o peixe, às vezes, passa um gigão do lado, depende do peixe, ele é mais agressivo ou não. E, às vezes, passa um gig menor, nenhum peixe tem medo dele e, pum, anda a brasa nele. E olha como o Iame é doido. Foi falando, foi falando e já passei do ponto lá do que eu queria mostrar para vocês. Vamos voltar a falar dos períodos de pesca. Além de junho, julho, você ter essa pesca de olho de boi e olhete muito legal, também aparecem anchovas cara preta, que são anchovas grandes, lá nos 55 milhas também, ali perto de Iguape. E essa é uma pesca que muito pescador vai lá olhar, vai querer pegar. É muito legal. Você, geralmente, pega numa isca maior, que é a Hybrid da NS, 150 gramas, mais ou menos. Tem gente que usa mais pesado ainda. E essa pesca de cara preta, ela é muito legal. O bicho é grandão, puxa pra caramba. A anchova é sensacional. E se você quer ver, eu vou deixar no final desse vídeo, lá nas sugestões de próximos vídeos para você assistir, essa pesca de anchova cara preta. Ela é muito legal, muito bacana. Você vai ver. E no final eu nem tinha ainda essa isca. E depois só que eu comprei, mas essas anchovas que eu peguei, eu peguei no gigdum dourado de 75 gramas. Que, inclusive, eu não encontro em lugar nenhum para comprar. Se você sabe onde eu posso comprar, me avisa. Porque eu sempre vou em todas as lojas e falo pede esse dourado, pede esse dourado. Em nenhum lugar tem. Acho que acabou o estoque, sei lá o que aconteceu. E quando a gente fala do verão, geralmente ali, quando a água já esquentou, dezembro, janeiro, fevereiro, até março ali, muitas vezes nessas águas quentes, você encontra grandes cardumes de dourado indo para lá e para cá. E aí a pesca é de oportunidade na veia. Você fica ali com o seu óculos escuro, o seu polarizado, preferencialmente. Fica pescando ali, gigando, não sei o que, olhando, papapá, viu um dourado ali, já joga em cima e engata e fica doido. Então, para você treinar a sua pesca de oportunidade, de dourados principalmente, o verão é uma das melhores épocas, pelo menos que eu conheço, para você fazer esse tipo de pesca. No verão também aparece, às vezes, muito carapau, cardumes gigantes de carapau em lugares, para você testar isso, para pegar um monte, se divertir para caramba. Então, vamos ver como é que foi essa pesca de olho de boi, que foi sensacional. E olha só as filmagens, esse mar é lindo demais. Obrigado, Mar. Obrigado por eu poder contemplar o seu esplendor durante minhas pescas. Olha só que nascer do sol incrível. Ali na frente, ele está meio rosa, mas acho que no vídeo vai aparecer vermelho. Vai estar meio rosa, lindo demais. Uau, joveminha, verá, vou te mandar. Lá lá lá. Lá lá lá. Oi? Oi? Oi, meu. Ok. Oi. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que você está achando desse vídeo? Muito legal, você viu que eu até fiz uma filmagem de terceira pessoa Porque bem naquela hora que começou a bater e tal, não sei o que O cartão SD da GoPro ele começa a formatar É a lei do Ed Murphy Porque sempre que eu estou lá numa pegadeira e tal Dá algum pau na GoPro Se bem que você não pode falar muito mal da GoPro Se nada vai dar pau mesmo Mas se você está gostando do conteúdo até aqui E você não é inscrito Seja muito bem-vindo Que tal pensar em fazer parte do canal Quer saber? Deixa comigo Porque toda semana Tem vídeo novo Falando sobre pesca no alto mar E dicas que são relacionadas a esse mundo maravilhoso Da pesca no alto mar E se você já é inscrito Muito obrigado por continuar nos acompanhando Se gostou do conteúdo Lembra, sempre deixa aquele like Porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo E a ser promovido Está diminuindo muito o número de inscritos E eu preciso da ajuda de vocês Para a gente continuar a crescer esse canal E chegar em patamares secretos universais Do crescimento aqui do YouTube Olha lá pessoal Como é que está o sonar aí Tem ou não tem peixe aqui no ponto que o Vitor colocou a gente aí Olho de boi, olhete Só maçaroca Boa Todo mundo engatado pessoal Estou aqui aguardando a oportunidade Tá Ô Milton Sá Olá pessoal Olho de boi do Milton Sá Boa Cuidado aí Cuidado aí Não vai cair Enquanto ali Mário Sá Ainda na briga implacável E a gente aqui tentando Falta Escapou Escapou Vamos peixe Caramba que ele ficou regando Aqui Opa Opa Peraí que bateu de novo Bateu Bateu Boa 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 Essa é a minha pesca preferida, obrigado, obrigado, quero mais, quero mais Tomara que essa janela aí de olho de boi Ela dure um pouco mais ali em meados de junho, julho Tentar fazer mais dessa pesca pra aproveitar Porque quando você tem essas janelas de pesca que você gosta Você tem que aproveitar E quando tá dando peixe, você tem que ir lá e pegar o máximo possível Não acha que só porque você tá na pegadeira Ele vai ficar dando peixe o dia inteiro, não dá Geralmente, quando você tá na pegadeira Ele tem uma pegadeira ali durante uma janela De às vezes alguns minutos, às vezes uma hora, duas horas Mas aí você vai ficar ali, realmente num tempão que não vai pegar nada Nessa vez que a gente tava lá, ele deu muita ação mesmo Mais ou menos até 10 da manhã Depois das 10 da manhã, até por volta de 2 da tarde Zero ação, assim, nada Sonar lotado, mostrando um cardume gigante Mas nenhum tava comendo Isso óbvio, eu já falei pra vocês antes Você, você mesmo, pessoal, é com você que eu tô falando Quantas horas do dia você come? Não é o dia inteiro que você ficar comendo Quer dizer, tem algumas pessoas que devem conseguir comer o dia inteiro Mas a maioria das pessoas só come durante algumas horas do dia Vamos falar ali ó Uma hora do almoço, meia hora no café Uma hora na janta Duas horas e meia E aí vamos falar Você dorme oito horas Então de 24 horas você fica 16 horas acordado Sendo que dessas 16 horas acordado Pelo menos você tá ali, né Duas horas e meia comendo É muito pouco Então se tivesse um gigante pescando humanos lá Eles só iam comer durante essas duas horas e meia A não ser em alguns aí que desse uma picanha Falou, não tô com fome, mas come E aí seria o micro gig Mas o peixe, ele é muito parecido Então ele não vai comer o dia inteiro Ele vai comer ali na janela de fome dele Então durante a janela que o peixe não tá comendo Não era de comer Ele só vai morder realmente Se cair aquela picanha do lado dele Ele tá aqui, ali, viajando Aí cai o micro gig Ele só dá o beijinho E manda pra dentro o micro gig E aí, beleza Aí você pega o peixe Então não é que não vai pegar Ah, mas a ação é muito menor Porque eles não tão lá descansando Tão na boa Tão vendo TV Falando, uh, legal Que não sei o que Tá trabalhando, sei lá Então, quando começar a dar ação Quando tá passando o cardume Não fica perdendo tempo Eu vejo muita gente que perde tempo Falar, ai, agora eu vou trocar a isca Ah não Agora eu vou colocar o não sei o que Ah, agora eu vou arrumar o sei lá o que Meu, faz isso Quando tá voltando a passada Não fica fazendo isso na hora que você tá no ponto Porque você só tá perdendo tempo Só um, dois, três peixes Que você teria pegado a mais Se você não estivesse enrolando Então na hora que tá dando peixe É a ação, ó Pum, pum, pum Tira atrás Tira o peixe Já joga de novo Tira, pum, pum Tira atrás Já joga o peixe Joga de novo Então aproveita pra pegar Porque aí quando parar de pegar Você vai falar Ah, eu deveria ter aproveitado mais o tempo Que nem o Yama O meu mentor de pesca falou Então faça isso que eu tô falando E não fique triste nas suas pescas Se até agora você não deixou o like ainda Deixa o like, ó Todas essas dicas e ensinamentos São muito interessantes E eu tenho certeza Que você aplicando um ou outro deles Vai ajudar você a pegar aquele um peixe a mais Naquele dia de pesca divertido E o importante é você se divertir nas pescas Se até agora você ainda não é inscrito Que tal você se inscrever? Se você tá até agora aqui Muito obrigado Se inscreve no canal Se você não faz parte ainda Venha fazer parte dos pescadores Do Quer Saber? Deixa comigo Se inscreve no canal Se inscreve no canal